Hoje eu tô solteiro Quero beijar na boca, fazer as mina mexer Eu vou causar na balada, fazer o fuzuê Já virou carnaval, tá legal, alto astral Ricardo e Daniel, vem como temporal Diguidim, 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 diguidim Os homens no arrocha a mulherada Vai quebrando no passinho Diguidim, diguidim, diguidim Os homens no arrocha a mulherada Vai quebrando no passinho Diguidim, diguidim Diguidim, diguidim